Oh Charis, uma salva de palmas pro Charis Porque aqui todo mundo ganha palmas, tá? Aqui é só palmas Agora quero ver a outra equipe aqui No 3, hein? 1, 2, 3 e... Os Brabos! Os Brabos, olha só eles falam com os Brabos Mas fica bonzinho no jogo, tá? Já é bonzinho Oh, bora lá! Agora eu quero ver o grito de guerra dos Brabos Tem grito de guerra? Espera aí, eu dei? Já sei Deu probleminha? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Os Brabos! É isso aí, os Brabos também, é isso aí O nosso grito de guerra, mostra pra eles 1, 2, 3 e... Charis! Bom, tá bom, ó Vamos começar a brincadeira, vamos? Chega de converseira agora, tá bom? O jogo é claro A brincadeira vai ser da seguinte forma Guerra nas estrelas Xiu, o que é isso? Nós vamos trazer as estrelas pra vocês brincarem aqui, tá bom? Tá vendo que foi... Tá vendo que foi dividido ao meio? Foi dividido ao meio Vocês, cada equipe agora vai encostar novamente Na... Na borda Vão ser espalhadas bolinhas aqui E no meu apito Tem que jogar pra... Pro campo da outra equipe Só que a hora que eu apitar de novo Não vale mais jogar, tá bom, galera? Tá bom! Fechou? Bora, TV Club! Bora, família! Joga lá no fundo! Ai, meu Deus! Que jogo tá empatado! É, agora eu quero ver quem vai ganhar Pra brincadeira, hein? Bora, jogamos ali, ó! Joga no fundo! Ai, meu Deus! Bora! Joga! Joga lá no fundo! Lá no fundo! Vai! Vai! Bora, equipe! Bora, carinha! Bora, bravo! Bora, bravo! Joga, bravo! Bora, bora! Vamos, vamos, vamos! Vai, família, tão! Joga, joga no outro lado! Joga no outro lado! Bora, bora! Vai, joga no outro lado! Vai lá, pai! Vamos, bravo! Vamos, bravo! Quero ver, quero ver, quero ver! Ó!